O que é que tem na areia, de baixo do pé? O que é que tem na areia, cê sabe o que é? Tem grande tempo, tem rastro de vida, a sombra da sombra da rocha batirá, a sombra da sombra da rocha batirá. O presente do vento não tem mais fililha, a sombra da sombra da rocha batirá. A sombra da sombra da rocha batirá. O que é que tem na areia, de baixo do pé? O que é que tem na areia, de baixo do pé? Tem grande tempo, tem rastro de vida, a sombra da sombra da rocha batirá. 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 A 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 sombra da rocha batirá a sombra da rocha batirá. O curioso de mentcha em especialistas.